A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Ora! Vamos terminar isso! Tente de novo. O que é isso? É como você disse, Malikus. Dá túmulo. Será seu túmulo. Não! Que ele repouse nas trevas com seus segredos, até que a morte o leve. Por que me ajudou? Para livrar Dathomir desse parasita.